Música Pacientes reclamam da falta de um tomógrafo no principal hospital público aqui da capital. Não bastasse isso, faltam leitos. E ainda existem casos em que um paciente precisou pagar mais de mil reais para conseguir uma ambulância. O Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, um dos maiores do Amazonas, deveria ser referência na especialidade cabeça e pescoço. Mas nem tomógrafo tem. Na verdade, segundo os familiares de alguns pacientes, o equipamento até existe, mas estaria quebrado há pelo menos seis meses. Todos os pacientes aqui, lembrando, são pacientes críticos. Então, só o fato deles serem removidos para ir para um outro hospital, já acaba agravando um pouco a situação. Segundo familiares de pacientes, esse é o único hospital em Manaus que ainda tem um tomógrafo funcionando. É para cá que tem que ser trazidas todas as pessoas que precisam fazer uma tomografia e que estão na rede estadual de saúde. O problema é que, sem a ambulância, eles acabam não tendo como chegar até aqui para fazer o exame. A cozinheira Elisângela Pantoja está com um filho de 22 anos internado desde o dia 31 de julho. Ela precisou pagar mil e quinhentos reais para uma ambulância particular, levar o jovem para fazer a tomografia em outro hospital. Temos que fazer uma nova tomografia, vou ter que pagar de novo, quer dizer, eu não tenho condições para pagar, mas vamos ter que correr atrás, porque senão é capaz dele falecer, entendeu? Mil e quinhentos reais. Apesar das várias ambulâncias no estacionamento do Hospital João Lúcio, pacientes para tomografia necessitam de UTI móvel. E essa não tem. A mãe da pastora Soraya Gomes está entubada há mais de um mês e corre o risco de morrer por falta da tomografia. Ontem morreram duas pessoas porque estão esperando para fazer esse exame. As pessoas estão morrendo aqui dentro e não tem ambulância. E, infelizmente, o nosso convênio anda dizendo que a melhoria da saúde está cada vez melhor. E cadê as ambulâncias dos hospitais? Mas a população sofre com outros problemas do João Lúcio, como a falta de leitos pós-operatórios. Essa dona de casa, por exemplo, acompanhou o filho em uma cirurgia no início da manhã dessa terça-feira. Ela se diz indignada pelo jovem não ter para onde ir depois da cirurgia. O hospital não tem leito. Ele vai ficar esperando. É para me aguardar até as quatro horas da tarde para ver se vão me chamar. Senão eu vou ter que ir lá no outro setor para saber alguma informação. Enquanto isso, ele fica lá por cima mesmo. A situação no maior hospital da Zona Leste de Manaus revolta pacientes e, principalmente, familiares. Tem dinheiro para BOE, para financiar BOE, tem dinheiro para carnaval, tem dinheiro para trocentas de festas, mas não tem dinheiro principal, que é a saúde. Não tem saúde, não tem segurança, não tem um principal. Para quem não pode esperar pelo conserto dos equipamentos ou pelas ambulâncias, o jeito é manter a fé e, com a ajuda de Deus, se manter vivo à espera dos milagres. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado, mas, infelizmente, até o final dessa edição não tivemos resposta. Amanhã termina o prazo para o registro de candidaturas. Nas eleições deste ano, o TRE recebeu mais de 500 pedidos de candidaturas até esta terça-feira. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Patrícia de Paula. Boa noite, Mariana e a todos os telespectadores do Jornal em Tempo. Os candidatos terão até às 7h30 da noite de amanhã para fazer o registro da candidatura no TRE. E esse registro será feito todo por meio digital, ou seja, não será entregue nenhum tipo de documento em papel. O dia 18 de agosto é o prazo final para a Justiça Eleitoral enviar a publicação do edital dos pedidos de registro dos candidatos que foram apresentados pelos partidos. Volto com você, Mariana. Obrigada, Patrícia. Assessores de quatro candidatos ao governo do Estado participaram hoje de uma reunião aqui na TV em Tempo. São os preparativos para o debate temático que vai ser realizado dentro do programa agora, nos dias 24 e 28 deste mês. Vai ser um espaço para que os candidatos apresentem propostas de governo sobre segurança pública e emprego e renda. O debate dentro do programa agora será mediado pela apresentadora Márcia Lasmar e terá uma hora e meia de duração. Já o debate com todos os outros temas será realizado no dia 11 de setembro, mediado pelo jornalista Marcelo Torres, do SBT São Paulo. A seguir, menino de dois anos é ferido durante fuga de bandidos na Zona Norte. e ainda detento do regime semiaberto é preso, suspeito de assaltar ônibus que faz rota para o distrito. A gente volta já.